Fala gente, tudo bem com vocês? Começando a segunda-feira com vitória no Campeonato Brasileiro e o Renato já tentando contratar o primeiro reforço para 2025. Mais do que trazer esse nome, já é um indicativo de que o Renato pensa a próxima temporada. O Renato fez uma coisa que ele sempre faz quando está interessado num jogador que não é tão conhecido, porque ele sabe que a presença dele pode pesar na decisão do jogador no futuro. Você está careca de saber que o Criciúma tem um jogador chamado Bolassi, tem 35 anos de idade, é uma das sensações do Criciúma e do Campeonato Brasileiro, porque o cara veio do Congo e não era tão conhecido e está chamando a atenção. O que o Renato fez? Algo que ele sempre faz. Ele foi lá, terminou o jogo, falou no pé do ouvido dele. E aí, Bolassi? Bom, vamos contar essa história aqui para a gente entender o que pode acontecer e uma palavra que surgiu na coletiva do técnico Renato Portaluppi, que é muito importante, e uma realidade que é possível. O que era sonho é bem possível, porque há uma tendência de ter uma vida mais facilitada dentro do Campeonato Brasileiro pensando em Libertadores da América. Eu vou explicar isso. Vamos embora, vamos juntos a partir de agora, começar a segunda-feira bem informado, já sabendo o que o Grêmio quer fazer. E hoje, gente, hoje é segunda-feira, oito horas da noite, vai ter o Fala Gremista. Não sei se você estava careca de saber, mas eu fazia toda segunda-feira o Fala Careca. Onde eu falava, dava comentários, mas agora vai ser o Fala Gremista. Quem vai falar são vocês, na rua, nas redes sociais, na enquete. Vai ter muita coisa legal para você, gremista, dar sua opinião. É um momento, é uma live de uma hora para você dar sua opinião. Vamos juntos? Óbvio que eu também vou dar minha opinião, mas é um espaço para o gremista falar. Vai ter várias enquetes, vários temas polêmicos para a gente formar opinião junto e torcer junto e entender o que acontece no Grêmio. Então, bora, rapidinho. Lembrando que estamos com a Betano, grande parceira do Careca. Olha só, para novos cadastros, colocou 50 reais, você pode ganhar até mil reais usando o meu código, o meu cupom, que é careca de saber. Está aqui, está aqui. Aproveita, na descrição do vídeo tem mais informações. Vem junto com a Betano, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que vai te dar ingresso para ir para a Arena estes domingos. É a volta da Arena. Vamos explicar também ao longo da semana como vai ser. Vamos embora? Gente, deixa eu botar aqui a fotinho do Bolasci, tá? O Bolasci foi oficializado pelo Cristiúma no início do ano, desculpa, em março. Ele disputou o campeonato da Inglaterra, a Premier League, há bastante tempo. O Bolasci disputou duas vezes a Copa Africana de Nações pela República Democrática do Congo e tem mais de 100 partidas na primeira divisão da Liga Nacional Inglesa, a Premier League. Ele já vestiu camisas como o Everton, o Aston Villa e o Crystal Palace. Ele não é um jogador da primeira linha da Inglaterra, muito longe disso, mas tem a experiência da Premier League. Ele nasceu, na verdade, na França, mas se naturalizou no Congo. Ele é congolês, assim seria chamado. Ele é um cara que vem fazendo gols pelo Cristiúma e golaços e jogadas plásticas. É voleio, é bicicleta. É um cara muito bem tecnicamente. Obviamente que ele não é um jogador esta classe, mas no Brasil, no Brasil e no Cristiúma, ele vem chamando atenção pela sua habilidade. O que o Renato fez? Você está careca de saber que quando o Renato quer um jogador e ele tem a chance de conversar perto, o Renato se aproxima. Foi assim já com o Soteudo, foi assim já com tantos outros jogadores que o Renato já conversou, já puxou, ó, vem cá, vamos conversar e tal. É porque ele sabe que o Renato, o Renato tem um peso, né? O Renato tem um peso sobre isso. Ele é uma figura que todo mundo conhece, né? Você gostando ou não, criticando ou não o trabalho do Renato, o Renato é uma figura muito grande no futebol brasileiro. E é o maior ídolo do Grêmio. Então, a gente sabe que o Renato chegando no jogador, o jogador, opa, peraí, deixa eu ouvir aqui. E o Renato, ao fazer isso, o Renato dá um indicativo de que está pensando em 2025. Talvez aí esteja a manchete desse vídeo. Não seja nem tanto o bolace, mas é o Renato já pensando no ano seguinte. Se você tinha dúvida se o Renato poderia ficar ou não, aí está uma prova de que o Renato pensa sim para o ano que vem. Isso quer dizer que ele vai ficar? Não. Agora, também dá um indicativo de que ele pensa. Não tem nada formado. Eu falava sobre o vídeo anterior da semana passada. Quem vai decidir é o próprio Renato. Se ele vai ficar, a direção deu carta branca. Se o Renato quiser ficar, a direção topa. Vai continuar o projeto. Agora, a decisão é única e exclusivamente do Renato. Agora, ao fazer isso, ao tentar conversar com o jogador para 2025, o Renato dá um indicativo de que quer continuar. O Renato foi perguntado sobre isso na coletiva. Renato, por que você foi conversar com o bolace no final do jogo? O que você queria e tal? Eu disse, não, fui lá elogiar ele, é muito bom jogador e tal. Mas a gente sabe que o Renato várias vezes já fez isso tentando contratar um jogador. Vamos ver se vai dar certo. O contrato do bolace é até o final do ano. Termina o contrato com o Criciúma, ele vai embora, está livre no mercado. Não é um jogador difícil de contratar pela idade, por estar jogando no Criciúma. O Criciúma deve cair para a segunda divisão. Não sei se vai conseguir se manter na primeira divisão. Então, não seria tão difícil tirar esse jogador de lá. O Grêmio precisa do bolace? Olha, hoje, para ser um reserva, ok. Mais do que isso, não. Ele não é titular do Grêmio hoje. O Grêmio hoje tem o Soteudo, o Grêmio hoje tem o Breit White, tem o Diogo Costa, tem o Arezzo, tem o Monsalve, tem o Aravena, tem o Nathan Fernandes. Agora, para banco de reservas, pode ser. Porque o Diogo Costa não sei se fica para o ano que vem. Isso é um vídeo que a gente pode fazer mais adiante aqui. Tem essa dúvida em relação ao Diogo Costa, não tanto pela lesão, pelo futebol dele, mas por um projeto de vida que o Diogo quer voltar para a Europa, onde tem a família. Vamos falar de uma palavra que surgiu, então, que é Libertadores da América. Se a gente olhar a tabela, a gente vai ver que o Grêmio está longe do Bahia que fecha o G6. O Bahia tem 39 pontos, o Grêmio, em 13º, tem 27. Beleza. Claro que o Grêmio tem, por exemplo, em relação ao Bahia, dois jogos a menos. Mas a gente tem que olhar o G7 ou o G8, por quê? Provavelmente o campeão da Copa do Brasil está ali naquele grupo que lidera o Campeonato Brasileiro. Pode ser o Flamengo, por exemplo. E tem a Libertadores da América, que um brasileiro pode acabar conquistando e aí abrindo vaga no Campeonato Brasileiro para mais uma vaga de Libertadores. Se o campeão estiver na frente da tabela. Pode ser o Flamengo, pode ser o Botafogo, pode ser o São Paulo, enfim. Então é o seguinte, para o G8, hoje é o Atlético Mineiro. O oitavo Atlético Mineiro, que também está na Libertadores. Tem 30 pontos. O Grêmio tem 27. O Grêmio está a 3 pontos do Atlético Mineiro. E tem dois jogos a menos. É claro que ali tem o Inter disputando essa vaga. Tem o Vasco, o Atlético Paranaense, o próprio Atlético Mineiro. Tem muito time. Mas que dá para sonhar, dá para sonhar. Não é um sonho maluco, né? E vamos lembrar que o Renato sempre, sempre conseguiu classificar o Grêmio para Libertadores do ano seguinte. Sempre que o Renato pegou o Grêmio no Campeonato Brasileiro ou treinou o Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Renato sempre levou o Grêmio para Libertadores do ano seguinte. Então é algo que dá para pensar e sonhar sim. Gente, então o Grêmio passa agora, depois do susto do rebaixamento, a falar em Libertadores. Já esteve no discurso do Renato, na coletiva e o bolasse. Será que vai ser o primeiro reforço para 2025? Vamos ficar de olho. Valeu, tamo junto. Dá like, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. E hoje, 8 horas da noite, te espero aqui no Fala Gremista. Valeu! Tchau! 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 Tchau!